Como é que começa? Fala pra ela, sobre a minha intenção Antes de esquecer que minha é minha profissão Eu vou me levantar, vou lá onde ela está Fala pra ela O voz punido e o sonho de cantador E o jeitinho de falar que me virou Que me virou o cabeça O voz punido e o sonho de cantador E o jeitinho de falar que me virou Que me virou o cabeça Cara nação Eu piso em cara, reflete a luz do sol E os olhos dela vem de cada direção Cabeu o que é que meus olhos sempre adentro Só tem movimento e viração Acho que é hora de uma transformação De um diálogo sobre essa condição Nessa história de virar meu coração O voz punido e o sonho de cantador E o jeitinho de falar que me virou Que me virou o cabeça O voz punido e o sonho de cantador E o jeitinho de falar que me virou E o jeitinho do cabeça Yeah!